Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus, mais um vídeo dessa série do evento de rivalidades que hoje entrou no seu terceiro dia né, a gente tem aí várias coisas pra fazer, várias atividades todos os dias em formato de missão. Sempre lembrando a vocês mano, pra deixar o like no vídeo, pra se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, inclusive mano, vou pedir pra vocês um favor que eu já pedi lá na minha aba de comunidades né, o JB teve o canal dele removido do YouTube né, parece que foi hackeado e ele criou um segundo canal onde ele vai postar conteúdos de FIFA Mobile tá turma, o link vai tá na descrição do vídeo, o layout é esse que vocês estão vendo na tela, beleza? Eu já deixei essa mensagem lá na minha aba de comunidades, no momento que ele tava fazendo live hoje à tarde, então dá uma força pro mano lá, porque perder um trampo desse é muito complicado. E também mano, eu peço a vocês pra usar o timer e ir direto pra parte que você deseja e pra caso queira trocar uma ideia comigo gente, pra me seguir no Twitter, pra também ter informações complementares. Primeira dica aí rapaziada, infelizmente eu já tô vendo gente reclamando do evento com 3 dias de evento gente, é uma coisa que eu fico impressionado, muito porque mano, na temporada do FIFA poucos eventos tiveram tanta variedade de cartas e possibilidades. Então mano, tenham paciência, vá fazendo as suas coisas tranquilo, que com certeza você vai conseguir boas recompensas. A segunda dica mano, é muito simples também, consiste em você fazer tantas missões diárias, quantas missões semanais sempre. Isso porque meus amigos, infelizmente às vezes a comunidade BR tem dificuldade de fazer conta. Se você analisar tudo que você vai ganhar até o fim do evento, é uma enxurrada de recompensas. Pra vocês terem ideia, só em impulso, se você cumprir os marcos aqui, tendo em vista que você tem que gastar os seus pontos de rivalidade, você vai ganhar no mínimo, no mínimo gente, 12.800 impulsos de habilidade. Evento que deu tanto impulso assim meus manos, foi apenas o evento TOTS, e dada a proporção de tal importância que os impulsos de habilidade vão fazer no fim da temporada, o cara que não cumprir aí os desafios, fizer as missões e ir bem nesse evento, realmente vai nadar, nadar e morrer na praia. Sobre gastar joias no evento meus manos, a princípio uma coisa que eu falo com vocês, é que eu não gastaria, muito porque manos, a gente viu o tamanho da facilidade de você pegar pontos de rivais né, que com 25 você já consegue abrir um pacote desse 96+, e o custo rapaziada, entre aspas aí, por mais que seja barato, não vale a pena, porque todo mundo vai ter acesso a muitos pacotes, logo por mais que você gaste, financeiramente não vai compensar. Uma dúvida frequente dos players é sobre gastar 25 pontos de rivais para pegar um jogador 96+, ou gastar 250 pontos para pegar um jogador 102+, e é só você vir no mercado e dar uma olhada quanto está custando um jogador 102+, sendo que a gente tem 3 dias de evento, um jogador 102+, só está custando 7 milhões e meio de moedas. Logo, a melhor possibilidade manos, ainda se mantém no pacote de 25 pontos, muito porque rapaziada, a gente só tem 3 dias de evento, e até você juntar 250 pontos, por mais que valham 7 milhões e meio de moedas, o valor das cartas já caiu totalmente. É só você pensar na quantidade de players que a gente tem, e quantas vezes esses packs são abertos todos os dias. Mas aí também, gente, entra aquele problema de muita gente que reclama aí que só tira coins. E às vezes, mano, o grande problema, repetindo para vocês da comunidade BR, é não fazer conta. Se você só tirar coins aqui nesses packs, para vocês terem uma ideia por cima, você vai fazer cerca de 25 milhões de moedas. E mesmo assim, se você só tirar jogadores ruins, você vai fazer cerca de 12 milhões de moedas, se vendê-los no mercado, levando em consideração que cada uma das cartas esteja pelo pior preço possível. Aqui na minha conta secundária, manos, eu respondo isso aí para vocês, se o modo desafio vale a pena. E com essa imagem que vocês estão vendo na tela, se você jogar o modo desafio, você vai abrir cerca de 50 pacotes daquele que eu mostrei para vocês na dica anterior. Se você não jogar, você vai abrir 42 pacotes, né? Levando em consideração que você abra o de 25 pontos. E agora, meus amigos, eu peço a atenção de vocês para provavelmente a parte mais importante do vídeo. Vocês estão vendo na tela aí as probabilidades do pacote de 25 pontos. E isso, manos, foi uma das mudanças da EA Sports para esse evento. Vocês estão vendo que a maior probabilidade são a de moedas e, de acordo com o geral da carta, vai diminuindo a probabilidade. Sendo que no pacote de 102+, você tem mais chances de tirar jogadores aí 102+, né? Que é de 79% e, no caso, de 19% para jogadores 104. Na tela, manos, vocês estão vendo uma mensagem que ela foi tirada do guia do evento, né? E eu já digo para vocês que praticamente é uma confissão de culpa da EA, né? Está escrito o seguinte. O conteúdo dos pacotes é gerado dinamicamente e as probabilidades são verificadas usando um simulador computacional. Todas as probabilidades do pacote são arredondadas para baixo por motivos de precisão. Quaisquer porcentagens de probabilidade que você vê são baseadas nos pacotes e não são cumulativas, gente. Então, isso foi uma mudança da EA Sports. Praticamente, eles admitiram, gente, que se você abrisse vários packs na sequência em outros eventos, consequentemente, por mais que também existissem probabilidade, você tinha mais chances de tirar jogadores com geral alto. E agora não. Se você abrir um pacote, a probabilidade é exatamente arredondada. E isso, manos, a gente conclui que não vale a pena você acumular um monte de pacote para sair abrindo na expectativa de tirar algo melhor. Pode ir abrindo tranquilamente de acordo com o que você for arrecadando pontos. Chegamos no desafio de montagem de elenco, onde muita gente está perguntando se vale ou não a pena variar a abertura de packs entre as ligas para poder cumprir esse desafio aqui com geral mais baixo. E essa, manos, eu já falo para vocês que não. Particularmente, eu estou aqui na Premier League, na minha conta secundária, e eu não vou variar a abertura de pacotes. Muito porque você tem outros prêmios aqui que te dão jogadores variados, né? Que é cumprindo aqui o marco de rivalidades todas as semanas só por fazer login. Pelo menos 3 jogadores e 3 chances de tirar cartas variadas você vai ter aqui. Cumprindo as missões diárias e semanais aí também, você vai ter variações de jogadores independente de escolha. E no mercado, meus manos, que mesmo que você faça aí o filtro mínimo, já aparecem jogadores 98 mais para poder comprar por 380 mil moedas. no terceiro dia de evento. Jogadores geral 108 ou geral 107? Vou lembrar para vocês, manos, que vai sair amanhã a análise das cartinhas aí. E a princípio, a dica que eu dou para vocês é para não visar coins aqui nesse evento. Muito porque, manos, o efeito vai ser praticamente o mesmo do evento passado. Com o passar dos dias, tanto as cartas 108 quanto as cartas 107 vão cair muito de preço. Como eu disse para vocês, manos, com tanta carta barata, não existe mercado que suporte tanta queda de preço. Tudo cai de preço no decorrer dos dias. Desafio de montagem de elenco, meus manos. Muita gente está com dúvida aí de qual é o melhor momento para fazer esses desafios. E com certeza, meus amigos, é o fim do evento. Porque tendo em vista o terceiro dia de evento, novamente repetindo para vocês, já dá para comprar a carta aí por valores muito baixos. Imagina lá no final do evento com essa quantidade de pacotes distribuídos para todos. Está interessado em mais de uma carta? Fica tranquilo. Monitore o mercado, manos. Olha só. Temos três dias de evento, novamente repetindo e sendo chato com isso. E olha só. Quanto está custando uma carta 108? Por 58 milhões de moedas, você já compra uma carta 108. E imagina lá no 21º dia de evento, quanto isso não vai estar custando. Logo, meus amigos, a dica é... Vai fazer o desafio de montagem de elenco? Sim. Pega uma carta ali via evento. E pode pegar a carta à vontade via mercado. Vai juntando as suas coins. Principalmente pelo que eu mostrei lá no início para vocês, gente. É muita coin distribuída até o fim do evento. Dá para você juntar facilmente uma grana e sair com mais de uma carta desse evento de boa. Infelizmente, manos, eu acredito que o passe do evento não vale a pena, tá? Por mais que tenham recompensas melhores que o evento 4 estações, assim como eu havia falado com vocês lá no vídeo de abertura do evento, eu ainda acho que R$109,90 está muito salgado. Muito porque, manos, também não vem pontos aqui para você pegar cartas Ultimate. Então, não vale a pena você mexer com isso aqui, não. Vale a pena gastar dinheiro aqui no evento, manos? A princípio, para vocês aí que principalmente jogam, gente, eu acho que não. Talvez, no meu caso que crio conteúdo, pode ser que valha sim, né? Porque gera vídeo. Mas nesse caso, gente, olhando aí em consideração as cartinhas aí que você tem e o preço aí dos pacotes, eu não acredito que vale a pena você se empenhar, não. Muito porque, mano, se você olhar na aba seguinte aqui, que é a aba de rivalidades, por mais que existam pacotes baratos, todos são coisas que o evento fornece em quantidade e de graça. jogadores, pontos, entre outros. Se sobrar, se, se sobrar pontos aí, talvez dá para você fazer essa troca aqui e pegar mais alguma coisa ali dentro do evento. E finalizando o vídeo aqui, rapaziada, ó, eu estou aqui na aba dos marcos, eu estou mostrando para vocês que eu ainda esqueci aqui mais um jogador 93 variado, fora os icons. Então, manos, dá uma repensada legal aí, provavelmente, quem está pensando que o evento é muito ruim, porque é uma coisa que eu falo com vocês, poucas vezes durante a temporada, a gente teve tantas possibilidades, principalmente dos principais clubes, e cartas que vão acrescentar realmente as nossas escalações, beleza? Então é isso, deixe nos comentários e as cartinhas que vocês gostariam de ver review. As reviews vão começar na segunda-feira, estou testando aqui e pensando uma melhor maneira de fazer um apanhado bem legal de cartinhas para vocês. Dá uma força para os nossos vídeos anteriores aí, que estão passando na tela, inclusive tem um vídeo sobre o modo desafio, que é um modo aí que vai ter variações aí de jogo, né? E a primeira vem na segunda-feira. E também, manos, dá uma força lá para o Mano JB, beleza? Tchau, tchau e é nóis!